O que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro? É a melhoria de vida dessa população, é a melhoria também da situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu vi aqui faixas do Complexo do Alemão, da Rocinha, de Manguinhos e eu sei que vocês vieram de longe e estão aqui esperando desde a tarde. E aqui nós estamos num momento especial, nós que caminhamos juntos para mudar o Brasil, para transformar o Brasil, para garantir que o nosso país tivesse um povo que melhorasse a sociedade.